Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra gente conquistar alguns reinos. No vídeo de hoje eu vou responder a tag Conquering Kingdoms, que a gente pode traduzir aqui pro Brasil como Conquistando Reinos. Quem me tá guiando essa tag foi o Esgrig do 3Dudes. Se vocês ainda não conhecem o canal deles, corre lá pra assistir porque tem vídeos muito legais. E essa tag foi traduzida aqui pro Brasil pela Maria Angélica do Vamos Ler. E foi criada pela autora Morgan Rhodes pra divulgar o quarto livro da série A Queda dos Reinos, que é Maré Congelada. Inclusive, se você ainda não leu A Queda dos Reinos, eu super recomendo. Tem um vídeo sobre os quatro primeiros livros aqui no canal e também sobre o quinto que saiu nesse ano. Corre a assistir porque vale muito a pena, não tem spoilers. Enfim, essa tag consiste em responder sete perguntas e eu não escolhi nenhum personagem de A Queda dos Reinos pra deixar a tag um pouquinho mais dinâmica, já que a gente falou um pouquinho sobre o livro. Então vamos lá, porque eu tô muito ansioso pra saber se vocês vão gostar das minhas respostas. Pergunta de número 1. Em Mítica, há constantes traições e você não pode confiar em ninguém. Quem você confiaria para ser seu companheiro de aventuras? Eu confesso que eu demorei um pouquinho pra escolher esse personagem, mas quando eu cheguei à conclusão de que seria ele, eu pensei assim, hum, esse personagem e eu nos daríamos muito bem. Porque é um personagem que eu não dava tanta bola, assim, no início, mas hoje em dia, atualmente, no momento que eu estou falando pra vocês, ele é um dos meus personagens secundários favoritos de todas as séries que eu estou lendo. E esse personagem é o Azriel, de Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Esse personagem é maravilhoso. O espírito dele é de aventureiro, de ser uma pessoa, assim, mais fechada, mais séria, de saber a hora certa de falar as coisas. Faria com que eu me desse muito bem com ele aí na hora de entrar nessa aventura, e sem falar que Azriel é um personagem muito confiável. Então, dois, você cruzará com diversas pessoas que querem lhe ver morto em Mítica, então precisa estar pronto para lutar. Que tipo de guerreiro você é? Se eu tivesse um pouquinho mais de treinamento físico, com certeza eu gostaria de ser um guerreiro, mas no momento que eu posso estar sendo é um estrategista. E já que Azriel vai estar comigo nessa aventura, eu deixaria ele ser o guerreiro por conta dos poderes todos que ele tem. Número 3. Qual mundo fantástico você gostaria de conquistar? Essa pergunta é muito difícil, mas eu escolhi o mundo de A Bússola de Ouro, de As Fronteiras do Universo, porque eu acho que é algo muito ousado, muito dinâmico, é um reino diferente, assim, de fantasia, não é algo que tem reis, rainhas, mas a gente tem aqui uma coisa de universo paralelo, com demons e essas coisas, então eu acho que o universo de Fronteiras do Universo seria um mundo que eu gostaria muito de conquistar. 4. Qual personagem você gostaria que reinasse ao seu lado? Eu sou o tipo de pessoa que não consegue escolher um só, então eu espero que vocês me perdoem por roubar um pouquinho na tag, mas eu acabei escolhendo Rowan White Thorne, de Trono de Vidro, Alien Ash River Galatinias, também de Trono de Vidro, e por um acaso, o Recent. 5. Quem você jogaria no calabouço? Espero que vocês não me odeiem por isso, mas eu escolheria o Mavin de A Rainha Vermelha, porque ele é um personagem insuportável, eu não sei como a Victoria Aveyard criou um personagem assim, e eu não consigo engolir esse personagem, gente, toda vez que o Mavin aparece, eu reviro os olhos, dou uma respirada e fecho o livro, porque eu não consigo. 6. Quem você apunhalaria pelas costas? Eu poderia colocar aqui o Mavin de novo, mas eu escolhi o Peter, de Três Coroas Negras, porque quem leu esse livro sabe o que esse personagem é e o que ele significa pra essa história. 7. Que tipo de mágica elemental você empunharia e por quê? Eu gostaria de dominar todos os elementos da natureza, mas como eu posso escolher apenas um, eu acho que vou ficar com a água, porque é um elemento que eu me sinto assim mais próximo, é uma coisa que eu gosto mais, então vai ser a água por motivos de eu posso afogar todo mundo, eu posso dominar os mares... Depois de todas essas perguntas, eu acho que eu tô pronto aí pra conquistar alguns reinos, e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o joinha se curtirem o vídeo, de se inscrever no canal se ainda não são inscritos e também ativar as notificações. E é claro, deixem aqui nos comentários as respostas de vocês pra essa tag, as perguntas estão aqui na descrição e é isso por hoje. Tchau!